Ah, o que está acontecendo, ah? Olá, como vai? A fita. Aham. Ok, eles vão me ajudar, a certeza. Ah, claro, Bonnie. Aham. Ah, eu estou vendo que a boca do Fred, ele está meio... Meio... Tapada ali, então... Sabemos o que aconteceu, né, cara? Aham. Cabeça? Ah, olha. Braço. Tá. Aham. Olá, Freddy Bear. Aham. Aham. Bem, eu só estou clicando na tela, cara. O jogo não me diz onde clicar, ele só fala. Aham. Ah, está virando o... Withered Freddy, aham, olha só, teorias. Olha, Freddy. Aham, vai virar quem? Olha que legal, upgrades. Ah, ele foi substituído completamente. Ok, braços. Aham. Ok, então. Agora, tudo que tem que fazer é colocar os personagens em seus locais próprios. Tá. Aham. Eu sou muito forte. Ah, Pirate's Cove. Ah, Pirate's Cove. Ah, incrível. Qual é a próxima? Sobreviver. Ah, olha, isso foi meio que uma introdução. Fala, galera. Beleza? Aqui eu ainda com mais vídeo pra vocês. Dessa vez, primeiro vídeo de Freddy Bear and Friends. Left to Rot. Que é Freddy Bear e amigos deixados para apodrecer ou algo assim. E é. Começamos aí com um estilo meio fita. O cara estava falando pra eu poder fazer algumas coisas. Eu só estava clicando na tela. Deixa eu dar uma olhada nesses tipos aqui. Olha só, cara. Caramba. O Freddy Bear vai se mover até você do lado direito do escritório. Quando vê ele abaixo, embaixo da mesa. Fica embaixo da mesa por uns três segundos. Um barulho de andar vai tocar quando... Eu acho que é quando você termina ou quando ele chega. Não sei. Assim como o Freddy Bear, Bonnie vai vir pelo lado direito do seu escritório. Quando vê ele, fica embaixo da mesa por uns três segundos também. Tá, ok. Eles são bem parecidos. Os dois vêm pela direita. Ah, esse é do escritório zoado aqui. Tá, eu espero que tenha dicas do cara do telefone explicando direito. Olá, olhe aí. Enquanto você está no caminho, eu vou começar a ver o planejamento. Ah, olha só a explicação. E aí, eu vou começar a ver o planejamento. E aí, eu vou começar a ver o planejamento. Nossa, o freio desse carro, irmão. Tá, ele explicou como é que as coisas funcionam, ele falou sobre os animatronics, mas não explicou nada, basicamente nada. Só falou o que eu já tinha lido, não explicou de um jeito mais interessante, mas tá. É, entre, entre, desative o sistema de vídeo e áudio, vá para a storage room e pela porta de segurança. Ok, ok, entendi. Procure pela cena e diga o que você encontrou. Ok? Clique para continuar. Continuemos. Pera. Nossa, o que que é isso? Isso, tu... Tá, shift abaixa. Control, uso flashlights. Tá. Olha só o que já está saindo. Eu não... Ah, eu falei, olha só o que está saindo. Eu não vi nada que está saindo. Se você... Não tem nada aqui. Tem alguma coisa ali na ventilação? Eu não sei. Ah, tá, ok. Que barulho foi esse? Só que está acontecendo tudo rápido, cara. Está acontecendo muito rápido, parece que já está na noite 5 do jogo já. Caramba. Tá. Eu tenho que entrar embaixo da câmera quando eu ver os animatronics com roupa. Springbone e o Freddy Bear. Eu tenho que acender a câmera quando os outros aparecerem. Vamos ficar fazendo isso aqui, basicamente. Talvez, eu não sei. Parece que tem alguém piscando ali na ventilação, cara. Parece, parece. Olha que beleza. O Bonnie sempre tem que estar ali, né, cara? Ih. Esconde. Sai. Ok. É, por enquanto... Acabou de ficar fazendo isso aqui, eu acho. Tem uns brinquedão gigante ali, cara. Incrível. Tá, não tem ninguém aqui. Desconecta o áudio. Vamos ver se funciona. Tá, é mais ou menos... Tá, tá, entendi. Eu já esperava desaparecer de novo. Tinha que desconectar o áudio. Ih, ih, ih. Esconde. Ok, ninguém aqui. Desconecta o vídeo agora. Eu desconectei o vídeo. Só que agora eu não consigo ver. Isso é o problema. Mas se eu ficar travando o flashlight aqui, parece que funciona. Deixa assim. Vira pro lado. Olha, gameplay de qualidade, cara. Realmente, a única... Os únicos lados que eu tenho pra olhar é de esquerda e direita. E na direita... É um urso muito grande. Olha o boni, não sei. Ok. Que barulho é esse, cara? Nada? Ok. E na direita? Não. Gameplay de qualidade, cara. Aqui nesse canal você só encontra gameplays de fangames de qualidade. Tá, qual que era? O próximo objetivo agora? Não lembro. Olha, as câmeras voltaram a funcionar. Exceto por essa aqui. Ah, não. Eu entendi. Eu entendi. Eu tenho que desativar... O vídeo e o áudio de todas as câmeras. Nossa. Eu tenho que desativar o vídeo e o áudio de todas as câmeras. Isso é um problema. Tá, vamos lá. Tem que desativar o vídeo e o áudio de todas as câmeras, cara. Isso é um problema. Ui, se esconde. Se esconde, se esconde. Ok, volto pra câmera 3. Espama a luz. Ok, nada. Desconecto o áudio aqui. Olha o bom. Tá, foram três câmeras. Falta algum. Falta duas. Essa 6, 7, 8 não funciona. Provavelmente só funciona quando... Vai funcionar só quando os ovos animatronics aparecerem. Tá, ok. Eu tive a seguinte ideia. Eu vou deixar a câmera 3 ser a última. A ser desativada. Faz sentido, né? Porque assim eu consigo ver o animatronic até o final do jogo. Tá, já foram essas aqui. Agora essa aqui. Ih, o Bursa ali. Eu acho que é o Freddy Bear, pelo menos. Eu acho. Já tava ali o animatronic cabeçudo já. Aí. Terminei. Ah, ok. Caramba, que complicado. Olha esse efeito aí, cara. Parece eu usando o Movie Maker. É, vamos lá. Qual que é agora? Olá, Freddy Bear. Com o Freddy. Olá. Olá. Freddy Fazbear. Aham. Olha só que incrível, cara. Olha, ele tá muito louco. Aham. Espera a sua boca, cara. Ahn. Mandíbula. Risada. E eu não consigo ler o que tá aqui embaixo. Ah, era isso aqui. Ele deu um dab ali. Ah, tá. Body aqui embaixo. Terrificado. O treinamento de droga está agora completo. Agora você deve estar pronto para fazer a pizzeria vir à vida. Ok. Bom trabalho. O primeiro set de animatronicos de segurança deveria ter sido deactivado. Agora, se inscreva no trigo de droga, que é atrás da primeira porta que você vê naquela sala escura. Droga, cliquei sem saber. Há alguns itens que nós já vimos dentro daquela faculdade, das fotos que foram tiradas. Então, espero que eles tenham ainda de sair. Eu já peguei, cara. Coloque eles e tenta ir atrás da porta na direita da sala escura. Mostra, calma. Se você tiver o trigo, eu vou contato com você de novo. Boa sorte. O que é isso aqui? É um animatronic? Tem que carregar essa porta. Nossa, vai ser difícil, hein. Vou ficar aqui para sempre, cara. Caramba. Nossa, isso é muito louco. Terminamos já aqui, por enquanto. Vai, volta. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram desse vídeo de Freddy Bears and Friends Left to Rotten. Essa última minigame aí é meio complicada, hein, cara. Vai ser meio difícil no próximo vídeo. Então, se inscreva, ative todas as notificações para não perder o próximo episódio dessa série aqui. Também comente qual foi a sua parte favorita do vídeo. Não muita, provavelmente, porque não vai ter uma... Mas, sei lá, é a mesma mecânica de olhar para a esquerda, direita, esquerda, direita repetidamente. E é isso aí. Também deixa o gostei para poder ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo. Então é isso aí e valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma